Ela é maravilhosa nas nossas vidas, nas nossas famílias No repertório do meu coração, seu nome é primeiro Mesmo não citar o seu nome, meu coração é do Senhor No repertório do meu coração, seu nome é primeiro Mesmo não citar o seu nome, meu coração é do Senhor Deixa eu te dizer que és maravilhoso Deixa eu te dizer que és maravilhoso Deixa eu, deixa eu dar Deixa eu te dizer que tu és bondoso Deixa eu te dizer que és maravilhoso Quantos morreram, quantos acidentaram, mas hoje É só em vida, deixa eu Deixa eu, deixa eu Deixa eu te dizer que és maravilhoso Deixa eu te dizer que és maravilhoso Deixa eu te dizer que és maravilhoso 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 Quando tudo nada a fazer Só que vou te surpreender Vou te surpreender Quando o goleiro se levantou na minha vida Me dizer que guardo o silêncio Vou te surpreender Vou te surpreender Quando as calunhas se levantaram Me dizer que guardo o silêncio Vou te surpreender Vou te surpreender Não quero que eu ensaiou Não quero que eu ensaiou Eu quero que eu ensaiou Eu quero que eu ensaiou Maravilhoso Deixa eu te dizer Que é maravilhoso Maravilhoso Você que Deus te deu fogo de vida E adora, diz que é Deus Tu é maravilhoso Trasmodoso na minha vida Na minha família Trasmodoso Tu merece toda honra e a glória Tu merece ser exaltado Ele merece, Ele merece Receba um livro Acima de todos os nomes Por causa do seu nome Todos os joelhos se dobrarão E toda a vida E toda a vida Confesso que Ele é o Senhor Ele é o Senhor Deixa eu te dizer Que é maravilhoso Deixa eu te dizer É maravilhoso A CIDADE NO BRASIL